Música Carne vermelha prejudica ou faz bem a saúde? Esse alimento sempre gera discussão e dúvidas. E quando consumida na quantidade correta, oferece nutrientes essenciais para o seu organismo. Veja na reportagem a seguir os benefícios e os cuidados que você deve ter ao consumir este alimento. Música De boi, porco, ovelha, magra, com gordura, mal passada. A carne é um dos alimentos mais consumidos no mundo e os gaúchos são os campeões do consumo no Brasil. Segundo o sindicato da indústria de carnes, cada gaúcho come 45 quilos de carne por ano, enquanto em outros estados o consumo é de 36 quilos. Nessa churrascaria são assados 200 quilos de carne por dia. 32 tipos de carne, né? Aí um pouquinho de cada um já dá um monte. E qual a carne mais consumida? Olha, para variar é a picanha, né? Não tem picanha e filé, costelo, o gaúcho gosta muito. Mas a picanha é em primeiro lugar. Algumas pessoas acreditam que o consumo da carne vermelha prejudica a saúde. Mas controlando a quantidade e escolhendo o tipo mais saudável, além de não prejudicar a sua saúde, você ainda obtém nutrientes essenciais para o seu organismo. Então ela apresenta proteínas que são proteínas de alto valor biológico. O que seria isso? São proteínas constituídas de aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso organismo tem necessidade, mas eles não conseguem sintetizar, não conseguem produzir. E eles têm que ser adquiridos através da alimentação. Então a carne nos proporciona isso. Mas claro, tudo que é demais não faz bem à saúde. É preciso ficar atento ao consumo excessivo. Menos de 500 para quem é consumidor habitual, que tem um consumo elevado, como é a nossa região aqui, e aqueles que não têm um consumo tão elevado devem ficar em menos de 300 gramas por semana. E aí cada um vai ver como distribuir isso na sua alimentação. Então a carne, ela pode sim fazer parte de uma alimentação saudável, desde que essa carne seja magra. Comendo carne magra em uma quantidade correta e acrescentando verduras, pode ter certeza que o consumo vai fazer bem à sua saúde.